As inscrições estão abertas para um novo curso de dança de salão, mas quem nos conta os detalhes desse novo curso é um dos professores, o Fernando Serpa. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo divulgando a dança. E a gente vem convidar para esse curso, uma novidade de Santa Maria, e a ideia é profissionalizar o ensino da dança de salão. Então a gente vai trazer 12 professores do Brasil inteiro e vai estar disponibilizando para a população de Santa Maria, para a nossa cidade, um curso de qualidade mesmo. Até a gente colocou o slogan Aprenda com Qualidade. Então a galera que gosta de dançar aí é nível básico 1, como eu te falei antes. E a gente vai estar a partir de 3 de agosto até 19 de dezembro, vai estar com esse curso de duração de 5 meses, que é uma novidade aqui. 5 meses de curso, então quem quiser participar, como é que são feitas as inscrições? A gente manda uma ficha online da inscrição, pode procurar a gente no e-mail, a gente vai passar também. E a gente manda essa ficha e a pessoa pode escrever. Até estar nos últimos dias das inscrições, né? E agradecer a vocês aqui sempre abrem uma oportunidade para a gente divulgar a dança, né? Que essa é para nós, da dança é bem mais difícil entrar num meio de comunicação para divulgar, né? E essa dança, ela pode ser feita por pessoas de todas as idades? Tem um público específico? É, não tem um público específico, né? Às vezes o cara pergunta se não tem par, pode dançar, pode ser qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de idade. E desde criança até mais velho, assim, pode estar participando. Qualquer pessoa interessada, então, pode pedir a ficha? Qual o e-mail mesmo? Pode, é siafernandoserpa.com. Esse é o nosso e-mail que a gente está entrando em contato com todas as pessoas, né? Já tem um número muito grande de inscrições. Então, a gente está quase no final. E a gente tem vários meios de comunicação para divulgar esse curso, né? É uma novidade. E esse ano, como é a primeira edição, a gente conta com o Deni Ronaldo, que é o coreófilo do Dança Famosa. Ele vai estar presente junto com nós, comigo e com a Ju. E mais 11 professores ministrando esse curso. Tem coreógrafo, então, até da Dança dos Famosos. Isso. A ideia é fazer com que as pessoas de Santa Maria tenham a oportunidade de fazer aulas com vários professores que, geralmente, não iam fazer aqui em uma academia normal, né? Então, a gente trouxe essa novidade para cá. E está sendo uma aceitação muito boa. O público tem procurado, então, para participar. Tem procurado. E o aluno que procurar, eu vi que ele tem bastante vantagens, além do curso. É, a gente propôs várias coisas para incentivar também o aluno a dançar, né? Com esse frio, essa chuva também está difícil tirar o pessoal de casa. Mas, ganha uma camiseta, ganha um DVD com os passos ensinados. Ganha o auxílio online. Tem um CD com 200 músicas para a pessoa escutar em casa, às vezes. E o legal que você sempre vai falar é, geralmente, esse curso nível 1 é para a pessoa dançar na festa, né? Às vezes você está tímido, assim, vai só. Não tem coragem muito de tirar a dama para dançar. E o curso é indicado para essas pessoas também. Além de tirar a timidez, a dança para vários outros benefícios. Ela tem vários benefícios, né? Tanto social, como uma atividade física, né? Que tu faz ela sem, 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 sem aquela pensamento de academia, de correr, de, é uma atividade que está, cada vez, está crescendo muito, assim. Então, a ideia nossa também é fornecer isso para as pessoas. E a pedido, a gente montou uma turma de casal, né? Uma turma só de casais, né? Porque, às vezes, o casal não quer dançar com o pessoal que é solteiro e tal. A gente montou uma turma só de casais. Mas quem é solteiro pode também... É, geralmente é voltado mais para o pessoal que é solteiro. É mais para quem é solteiro. E é uma novidade aqui em Santa Maria. É uma novidade. E as turmas são de 20 alunos. Que a gente... Esse método a gente já faz há 3 anos, já. E a gente vai colocar o par bem certinho. Porque, às vezes, o cara não vai fazer. Ah, não tem par. A gente tem na nossa academia. Tem uma equipe toda para auxiliar as pessoas que não têm par para dançar, né? E vão ser abertas quantas turmas? São 4 turmas. A gente já está fechando a terceira, já. Então, tem pouquíssimas vagas mesmo, assim. O pessoal que gosta ou olha dança famosa e tem vontade de aprender é uma chance incrível, assim. E falar que no final do curso ganha um certificado de 70 horas, né? A gente vai fazer uma formatura, uma festa e vai ganhar um certificado. E as aulas serão quantas vezes por semana? Quantas horas? As aulas são 3 vezes por semana, né? A gente vai dar duas aulas e a terceira de revisão. E a cada final de módulo do ritmo oferecido, a gente vai fazer um professor vindo de fora, né? Santa Catarina, São Paulo, Porto Alegre. Vai vir vários professores junto comigo e com a Juliane Flech. Vão estar disponibilizando esse curso. 5 meses de curso, então 3 vezes por semana. E pra quem quiser se inscrever, o valor do curso? O valor é 420 todos os 5 meses do curso, né? O curso completo. O curso completo, 420. E os ritmos oferecidos são o forró, samba de gafieira, tchamamé, que o pessoal gosta bastante aqui. Bolero, bachata, zuki, salsa, rock soltinho e o sertanejo universitário, né? Que é o que o pessoal dança bastante aqui no sul, né? É o ritmo das festas. É o ritmo, qualquer festa, acho que a gente vai em Santa Maria, a maioria, né? Tem outras já eletrônica, mas toca bastante sertanejo universitário. Tá certo, Fernando. Tu pode então ressaltar o e-mail pras pessoas que quiserem se inscrever e deixar o convite pra quem se interessar? O e-mail então é ciafernandosserapa.gmail.com Pode entrar em contato que a gente vai responder vocês e deixar o convite aqui pra galera aproveitar essa oportunidade, né? Sempre uma novidade é bem-vinda na nossa cidade, né? A minha ideia é profissionalizar cada vez mais a dança de salão e pro público de Santa Maria, né? Ter uma chance de fazer esses cursos. Tá certo. Tá aí então uma boa oportunidade pra quem procura uma nova experiência na vida, esse curso de dança de salão nível básico com um dos professores, o Fernando Serpa. E o Santa Maria agora tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Hospital de Caridade, doutor Astrogildo de Azevedo. A saúde que mais importa é a sua. Hospital de Caridade, doutor Astrogildo de Azevedo.